São 4 menina de anga empinada, batata de perna bem grossa e rosada de linha de lombo e garupa, perfeita, rascoto, foi feita, rastatado São 4 menina, são 4 fulgor, são 4 embingada, bonita que eu dou São 4 menina, são 4 fulgor, são 4 embingada, bonita que eu dou Camando embingada, nas 4 traquina, na roda do povo que é dança malina Me abaixo, me estico, me enrosco, me engoio, certico, barulho no meio das meninas São 4 menina, que são 4 fulgor, são 4 embingada, bonita que eu dou São 4 menina, são 4 fulgor, são 4 embingada, bonita que eu dou Cantante no corpo, foi mesmo perigo, cantante no corpo, foi mesmo perigo As 4 morena, dançava comigo, tem tanta feitada de briga, de galo que fiz 4 calas São 4 fulgor, são 4 fulgor, são 4 fulgor, são 4 fulgor, são 4 embingada, bonita que eu dou São 5 embingada, são 5 menina, são 5 fulgor, são 4 embingada, bonita que eu dou Amado Boquimada e precisamos te cantar dizer cada vez Nuclear Cont Courage Today Malina, como料 o pessoal